A nova geração dos modelos Volvo FH, FN e FMX, que está sendo apresentada na Europa este mês, chega aos mercados daquele continente ao longo de 2020. Não há previsão para a chegada dos novos modelos ao Brasil e América Latina. Com foco ainda maior no motorista, os novos caminhões pesados da marca disponíveis no continente europeu têm novidades na eletrônica embarcada, ergonomia da cabine e segurança. Um painel inteiramente novo, com interface de informações modernas e intuitiva, monitora todas as funções dos veículos. Os instrumentos agora são totalmente digitais, inseridos numa tela de 12 polegadas que facilita a visualização. As funções podem ser controladas por meio de botões no volante, por controle de voz ou touchscreen. Há também um display secundário de 9 polegadas para informações complementares, navegação, monitoramento de câmeras e entretenimento. Melhorias na cabine, a visibilidade, conforto, ergonomia, baixo nível de ruído e elevada segurança foram os principais pontos focais no desenvolvimento das cabines da nova geração Volvo. O exterior das cabines também foi atualizado, com novos faróis e nova grade, criando um design contemporâneo. Nas novas cabines para o FM e FMX, a nova geração dos modelos Volvo FM e FMX europeus tem uma cabine totalmente nova. Seu volume chega a ter um metro cúbico a mais do que a anterior. A Volvo criou recursos inéditos que ajudam a evitar acidentes. O ajuste automático de farol, com exclusividade de Volvo e caminhões, estas funções abaixam os faróis automaticamente em rodovias, de acordo com o tráfego contrário, com proximidade com veículos à frente. O piloto automático aprimorado. Outra novidade é o piloto automático adaptativo, aprimorado para baixas velocidades, até 0 km por hora. O reconhecimento de placas. A nova geração Volvo tem um sistema capaz de reconhecer a sinalização rodoviária. A câmera de ponto serve. Uma nova câmera fornece visão lateral complementar. Vários tipos de motores continuarão sendo oferecidos. Agora tem o motor HGNL. O motor HGNL pode funcionar com biogás ou gás natural. E o motor diesel Euro 6. Na Europa, o novo Volvo FH também pode ser adquirido com pacote iSafe, equipado com motor diesel D13TC, Euro 6 de alta eficiência, com economia de combustível e reduções de CO2 significativas. CO2 significativa. CO2 мень